Música Barrapaz, olha Gesiel, tu não vale nada, aumenta esse som aí Gesiel Ricardo hoje não veio, porque a gente está revezando, eu estava doente ontem Hoje eu estou melhor, Ricardo está doente hoje, né? Ricardo hoje não veio, o programa começa com o que? Aumenta o som? Não, mudou agora, que não era essa música, não era mesmo Começa com o sertanejo todo dia, porque Ricardo é a música predileta de Ricardo E aí hoje começou com o rock, foi isso? Rock pop? Barrapaz, onze horas em ponto, estamos começando mais a edição do nosso programa da comunidade Participa com a gente, 3307-3951, 3307-3952 Alô, região metropolitana de Manaus, Rio Preto da Eva, Iranduba, Manacapuru, Careiro Vou falar mais baixo hoje, viu minha gente? Para o alívio de vocês Que ainda estou me recuperando de uma inflamação na garganta que tive Já estou boa, já estou aqui conversando Mas a gente vai fazer a coisa com calma hoje, tá? Vem cá comigo, Carlinhos Vem cá comigo, que a gente já vai começar logo fazendo sorteio Vamos lá Você que tem do outro lado acompanhando o programa A gente tem agora premiado hoje Jeane está lá em São Paulo atualizando as novidades para as três lojas da importadora 3 Elefantes Então você que tem do outro lado, fica ligado que hoje nós temos aqui um super kit de maquiagem, tá? 3307-3950 Não diga alô, diga importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem Hoje nós temos também ingressos de cinema Atenção, preparem seus celulares Coloca lá no modo câmera Se prepara para mandar para o nosso WhatsApp Que nós temos aqui um par de ingressos Cinépolis Vou sortear agora, agora, tá? Atenção, ingressos Cinépolis Estou tentando te ajudar aqui, ó, para poder tirar o reflexo Viu, Carlinhos? Vamos lá, você que tem do outro lado, fazer a foto Ah, não, nem perguntei se dava, gente, para fazer isso lá dentro Eu só estou ouvindo a cheiavel da sala para a cozinha Dá para fazer? Dá para fazer? Vamos lá, atenção A foto tem que ser no dia, tá? Tem que ser a foto de hoje Então Atenção, porque eu estou com uma blusa azul Estou com um esmalte preto Estou com um anelzinho no dedo Nada de fazer foto de dias anteriores, não A foto tem que ser de agora Manda a foto agora Para você poder ganhar um par de ingressos Cinépolis Está chegando alguma foto aí? Vamos lá para o nosso WhatsApp Chegou a foto, enche a tela com a foto Não se esqueçam de mandar o nome Para a gente poder dar o nome de você Não mandou o nome, não tem problema Mas nos próximos mandem o nome Enche a tela Aê! Ganhou! Parabéns! Vem buscar hoje ainda O Cinépolis já é seu Nós ainda temos hoje Cinemark e o Sei Cadê as palmas, Gesiel? Gesiel vai estar lascado Gesiel hoje, olha Gesiel hoje vai pagar no inferno Todo bullying que ele faz Com o nosso querido Ricardinho Quero mandar um beijo para a Shai Que está aqui como sempre toda estilosa Mostra o Shai Vai ter o EBS e tal Tá, minha gente? Que dia que é, Shai? Dia 18 de agosto vai ter o EBS e tal Mostra ali, Shai Credo Mostra o Shai ali Shai, manda um coração assim, Shai Manda um coração assim Cadê Laurinha? Oi, pessoal Vai, vem para... Ô, mana Fica visível Fica visível Aí está ótimo Está bom aí É isso Vai ter o EBS e tal Fiquem ligados, o EBS e tal Eu já fiz a minha pré-inscrição Falta fazer só a minha inscrição Já acabou as inscrições, não Pelo amor de Deus, hein Deixa meu nome lá Não risca meu nome com a Rorex, não Coloca Lumicolor Vamos lá, você que tem do outro lado Acompanhar os destaques do nosso programa de hoje Fiquem ligados que a gente vai trazer para você na Ronda Policial Homem de 23 anos morre E outros dois ficam feridos Durante uma abordagem policial No Alvorada 1, zona centro-oeste de Manaus A família diz que o homem morreu por engano São as primeiras informações da família Obviamente que é mais um caso Para a delegacia especializada em homicídios e sequestros E a gente vai acompanhar tudo isso aí Fiquem ligados Vamos para o Santo Antônio Outro homem também morre depois de ser baleado Dessa vez ele estava ali no bolo No meio de um grupo de outros homens A polícia chegou, fez abordagem Teve um tiroteio E infelizmente parece que esse homem também morreu A gente vai trazer esse destaque Para você que está acompanhando o nosso programa da comunidade 11 horas e 4 minutos Hoje no nosso programa da comunidade Travou o TP, foi? Travou o TP, mana? Passa esse TP aqui Vai, já falei disso aqui, meu amor Passa para o outro, passa para o outro Gêmeos de 10 meses são resgatados Na tarde de ontem Após a avó paterna Denunciar a mãe das crianças por maus tratos A mãe e a avó materna das duas crianças São viciadas em drogas e álcool Acreditem As duas crianças estavam com a mãe Com a avó, com a mãe da mãe das crianças E as duas são viciadas em drogas e álcool As duas crianças foram resgatadas com sinais de espancamento É destaque no programa da comunidade de hoje 11 e 4 tem mais destaque Olha só, gente Só este ano já foram registrados quase 2 mil assaltos a ônibus A linha 560 na Zona Norte É a que mais registra esse tipo de violência Familiares, cobradores, motoristas Todo mundo que convive com essa violência toda Claro, não poderiam ter outra consequência a não ser trauma São pessoas traumatizadas Até nós que acompanhamos essas notícias de todos os dias Nos sentimos assim, ameaçados, com medo, traumatizados É destaque que a gente vai trazer hoje no nosso programa da comunidade Vamos trazer também destaque de Parintins Atenção Tadeu de Souza traz de lá uma operação da Polícia Civil para prender um homem Só que esse homem era procurado em 5 outros estados Acredito, inclusive aqui no estado do Amazonas Ele foi preso em Juruti, no Pará E a gente vai trazer para vocês informações, detalhes Conta a Tadeu de Souza Que traz outras informações direto da ilha Tupinambarana Tem destaque no nosso programa da comunidade de hoje Hoje tem o que? Hoje tem Manaus Selvagem O Rodrigo Hidalgo hoje traz a informação de uma árvore Que fica toda florida Cai as folhas dela e ela fica toda florida É destaque hoje no nosso programa da comunidade Olha as imagens que você acompanha aí Rodrigo Trascada, imagem linda, né? Essa é a nossa floresta E olha a árvore Olha aí as imagens É destaque no nosso programa da comunidade 11h06, fiquem ligados Se liguem conosco Participe Nosso agora, dessa terça-feira Já está no ar A gente começa o nosso programa da comunidade Com mais uma tentativa de latrocínio Pai e filho acabam baleados na tarde de ontem Lá no Japiim Eles acabaram reagindo a um assalto E quem vai trazer todos esses detalhes pra gente É a repórter Patrícia de Paula Essas imagens mostram o carro parado E o momento em que dois homens passam em uma motocicleta A porta do motorista do carro está aberta É quando os assaltantes voltam Rende o Marcelo Miranda, de 26 anos, dono do veículo Os bandidos entram na casa E eles reagem Quando a dupla vai embora O pai tenta evitar o roubo Com uma vassoura na mão E os criminosos atiram Foi nessa rua do Japiim Na zona sul de Manaus As vítimas são pai e filho Por uma questão de segurança Esta vizinha prefere não se identificar Mas conta como tudo aconteceu Eu estava sentada aqui Escovando a minha cachorrinha E o meu marido estava lavando o carro Aí eu só vi Quando ele já estava aqui na escada Passa a chave Passa a chave E deram coronhada nele Nas costas dele E aí quando eles me viram Ele já foi puxando ele Para jogar ele aqui para dentro Bora, entra, entra e fecha a porta Aí eu fiquei de frente Pensa a vidraça lá para a rua Olhando para a rua E foi quando eu avistei os dois O vizinho, o pai e o filho Na hora, né? Essa outra testemunha tentou socorrer Pai e filho que foram baleados Quando eles desceram Eu corri, abri a porta E fui acudir O meu vizinho que estava baleado Fiquei com ele lá E ele estava em estado de choque, né? Assim é triste, né? A gente não esperava Mas, como diz aquele ditado Pode acontecer com qualquer um, né? Eu só espero que a polícia encontre Essas duas pessoas Que eram duas pessoas, né? Um rapaz bem novo de boné Na moto, cheguei e vi a face dele E o outro eu não sei quem era, né? Só sei que estava dirigindo o carro do meu cunhado Só espero que a polícia encontre E faça a justiça Para que não aconteça com outras pessoas Os dois foram levados por familiares Para o hospital 28 de agosto A polícia tenta identificar os criminosos A população está cansada, né? Não adianta a gente dizer aqui Para não reagir Porque as pessoas, às vezes Não pensam muito na situação E não pensam que ali podem ser baleados O senhor saiu com um cabo de vassoura Com uma vassoura, ou melhor, né? Para tentar impedir um assalto De uma pessoa armada Para você ter ideia Da falta de paciência Ele saiu desesperado Tentando resolver uma situação E obviamente que não conseguia resolver Ninguém desvia a bala Com um cabo de vassoura Os dois seguem internados Seguem em atendimento médico A gente torce muito forte Fortemente Para que eles se recuperem O mais rápido possível Porque não são os cidadãos Que devem morrer em abordagens como essa Todo mundo sabe que eu aqui sempre digo Que nós temos que ter um minuto de sanidade E não matar ninguém no meio da rua Jogado no chão a chutes A porradas, a pauladas Como a gente tem visto muito corriqueiramente O que tem acontecido na nossa cidade Mas obviamente que eu jamais Jamais vou torcer Para um criminoso Em detrimento de um pai de família Numa situação como essa Quem tinha que estar baleado Era obviamente esse rapaz aí Que estava atirando contra eles Ele é que devia estar ferido Ele é que devia estar Recebendo atendimento médico Ele é que devia Se fosse o caso Estar morto Não o cidadão O cidadão sempre tem que se livrar O cidadão de bem Sempre tem que ficar bem E a gente vê aí A atuação dos dois Dos dois homens desesperados O pai e o filho Para tentar evitar Mais um De serem vítimas De mais esse crime Que tanto revolta a população Crime de morte Crime de assalto Que tanto revolta A população Aí a gente A gente acaba vendo Essa situação toda Imaginando como nós vivemos Num regime semiaberto Né O ser humano O cidadão Aquele que não tem Ficha criminal Aquele que não cometeu crime nenhum Nós vivemos num regime semiaberto Nós passamos o dia todo Trancados Ou no nosso trabalho Ou na nossa casa Anda de vez em quando Por aí Para poder transitar E de noite vai para dentro de casa E se tranca dentro de casa Isso quando não passa o dia Também trancado E aí eu tenho que relembrar aqui O caso dos mercadinhos De zonas da cidade Zonas mais afastadas Que vivem atrás das grades Os donos Os proprietários Dos mercadinhos Os clientes Todo aquele bom tratamento Que a gente via Convivia Quando tinha a famosa taberna Lembrem da taberna Que a gente chegava lá Com a caderneta Comprava fiado Eu comprava A mamãe comprava fiado Lá na taberna do seu Pestana Tinha todo aquele carinho Dona Maria Vem cá Me dê um abraço Acabou isso Acabou Porque agora o dono do mercado Atende atrás de uma grade O cliente Não tem mais aquele carinho Aquele conhecimento Aquela intimidade com o cliente Porque qualquer um Um ladrão desse pode chegar Pode entrar no mercadinho E acabar com a vida de todo mundo Né? E a gente vai trazer ainda Nessa edição do nosso programa Da comunidade Os nossos coletivos A situação precária Com que os nossos coletivos estão Vamos trazer ainda Viaturas que foram alvejadas A tiros Ou seja Os nossos policiais militares Estão numa luta Desigual Pela segurança Os nossos policiais militares Estão numa luta Desigual Pela segurança Não tem condições Eles não conseguem Não conseguem lutar Contra a criminalidade Porque o bandido Pode ter quantas armas quiser As melhores Metralhadoras Que derrubam aviões Metralhadoras Que derrubam helicópteros E a polícia Fica lá com o carro Sem blindagem Vamos tratar sobre esse assunto hoje Vamos tratar sobre esse assunto hoje Num contrato De locação de veículos Desde 2015 É um absurdo E que foi renovado Agora em 2018 Pela atual gestão Administrativa estadual Pela gestão estadual E eu te pergunto Como é que você vai Caracterizar uma viatura Para trazer mais segurança Para uma polícia Para um policial Para pais de família Que estão ali Combatendo a criminalidade Quando o carro Não é do Estado Quando o carro Não é do poder público Eu vou falar uma coisa Para vocês Está cansando A gente está cansado De ver tanta desordem Nessa administração Tanto absurdo Nessa administração Enquanto isso A gente dá esse tipo de nota Dá esse tipo de notícia Pais de família Pai e filho O pai já idoso O filho ali Já deve ter também Sua esposa Deve ter seus filhos Estão hospitalizados Em mais uma tentativa De latrocínio 11 horas e 13 minutos Vamos trazer para você Que está aí do outro lado Nessa edição do nosso programa Um número absurdo 2 mil assaltos A coletivos Apesar do trabalho Da polícia Das pessoas Eu estou falando do indivíduo Porque a polícia A polícia não tem culpa Disso tudo A polícia faz o que pode Com o parco Material que tem Com as poucas condições Que tem A polícia faz o que pode Mas a gente está trazendo Para você Um número Alarmante 2 mil 2 mil Assaltos A ônibus A ônibus É um absurdo A gente ver tudo isso Vamos trazer ainda hoje Nessa edição Do nosso programa Da comunidade Que é para você Que está aí do outro lado Refletir Para você que está aí do outro lado Pensar Para a gente Ou melhor Não digo nunca para você Não porque quando a gente aponta Tem quatro dedos apontados para a gente Para nós pensarmos Como está a nossa administração estadual A precária Nós estamos sendo notícia nacional 14 homicídios no fim de semana E o que foi feito até agora? Eu me pergunto Antes de eu trazer a próxima notícia Para você que já está aqui O que foi feito até agora Para a nossa segurança? Nada Não foi contratado nada Não foi comprado nada Estamos esperando o relatório Do ex-prefeito lá de Nova Iorque Tomara que ele traga uma solução A pólvora Para poder resolver a criminalidade Aqui Porque eu acho que é isso Que nós estamos esperando Enquanto isso está morrendo gente Enquanto isso é cidadão baleado Enquanto isso é criança baleada na cabeça Graças a Deus que a criança está até fora de perigo Está recebendo cuidado já na enfermaria Enquanto isso cidadão está sendo morto Cidadão está sendo assassinado E estamos aguardando um relatório Que vem lá dos Estados Unidos 11 e 15 Cerca de 800 quilos de pirarucu em Manta 800 quilos ilegais Desse pirarucu Foram apreendidos na embarcação Barão do Juruá Que vinha de Maraã A apreensão aconteceu no porto da Manaus Moderna No centro da capital De acordo com o chefe da gerência de fiscalização ambiental do órgão O Abener Brandão A pesca do pirarucu é proibida E a carga não tinha documento de origem E foi apreendida O proprietário da embarcação foi autuado pelo transporte ilegal do pescado Teve o barco apreendido E recebeu uma montinha De 28 mil reais Além do perdimento de todo o material Ou seja, foi apreendido e vai ser doado Para institutos de caridade Como o Instituto Renascer O Janel Doyle E o Monte Salém E também foi doado para o IPAAM Que esses três últimos institutos que eu digo para você O Monte Salém O Janel Doyle E o Renascer Cuidam de crianças em situação de risco social E também o asilo São Vicente de Paula Recebeu a doação Ainda bem Esse pescado todo ilegal Não pode ser comercializado Vai ser doado E vai servir de alimentação Para as pessoas que estão precisando E são carentes Não tem atendimento E não tem todo esse aparato Que essas pessoas têm E nós também temos que ter responsabilidade De não comprar pescado ilegal A gente tem que ter essa responsabilidade 11 horas e 16 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o nosso programa da comunidade Vamos trazer daqui a pouquinho outras notícias A gente vai para o rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta A gente vai para o rápido intervalo 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 O que é isso?